Oi minha gente, boa tarde, finalzinho do dia, estamos no Camusim, exatamente na rua 24 de Maio, que na esquerda é um centro de saúde odontológico e na direita aqui a igreja de São Pedro, que não é a igreja matriz, a igreja matriz é outra, estamos aqui gente, na rua 24 de Maio, a pedido de um camusinense que mora no Rio de Janeiro, é, a vida levou ele pra lá, a marinha do Brasil, né, e ele mora no Rio de Janeiro hoje, há muitos anos, e ele viveu nessa rua aqui, ele nasceu nessa rua e viveu por aqui, e aqui se integrou na marinha do Brasil e foi embora do camusim pra o Rio, tô falando do nosso inscrito Antônio Pontes, tá aqui Antônio, tô cumprindo aqui, né, é, você fez despedido e eu havia prometido há muito tempo, andei algumas vezes no camusim, mas não foi possível, foi muito rápido a passagem, e estamos aqui, gravando esse vídeo na rua que você se criou, hoje é uma rua asfaltada, mas você percebe que tem muito lixo ali pra trás no começo, e ainda persiste esse problema nesta cidade. Gente, aqui na esquerda, a casa que você se referiu é aquela casa do Coronel Libório, bem aqui na esquerda, e você, pelo que você relata, você foi criado aqui, né, essas remediações desses quarteirões aqui da, da rua. Então, o camusim é uma cidade bacana, nós estamos bem pertinho aqui do rio Acaraú, da beira-mar, do encontro do rio com o mar, estamos bem próximo, e aqui já chegando bem no centro mesmo, da cidade. É uma cidade que despertou, despertou o olhar do comerciante grande, né, e tá chegando várias lojas grandes, supermercados, aqui na região, e isso é muito bom. Por exemplo, aqui, nós estamos nas lojas americanas, ó, aqui na esquerda, a loja americana está presente aqui no camusim também. Comércio bem movimentado, são muitas pessoas nesse finalzinho de dia, em movimentação de final de dia, aqui, é claro. E aqui na esquerda, o mercado, mercado de camusim. Aqui também tem um avião, como nas outras, em algumas cidades do Ceará, tem um avião nessa praça, a Praça Pinto Martins, que tem outro vídeo aí mostrando o avião aqui em camusim. Então, estamos continuando na 24 de maio, aqui o mercado, e aqui o Centro Comercial da Cidade. É, estamos bem no meio do Centro Comercial, passando por ele agora. Agora, são muitas lojas, muitas, é, de todo o segmento, né, e mais um cruzamento aqui, com, por exemplo, aqui a Casa Armazém Paraíba, né, aqui do lado direito. Na esquerda, muitos comércios também, muito conhecidos, e camusim despertou para o comércio, é, assim, de comerciantes, empresários a nível nacional. E está chegando muita coisa aqui em camusim. A gente sabe que tem um, alguns empresários aí, que está chegando, e está chegando mesmo, com todo o vapor. Loja de eletro, e, e muito mais, grandes supermercados, e, são muitas as lojas. Eu vou dar uma entradinha aqui, para vocês verem. Esse espaço aqui, na direita, aí, era a Câmara Municipal, Palácio, na verdade, a Prefeitura, né, e Câmara, seria aqui. E, é, ainda é, Prefeitura e Câmara Municipal. E, aqui, nós vamos ficar de frente para a igreja. Tem uma praça, do lado, tem outra praça, do outro lado. Aqui está interditado. Aqui, Antônio Pontes, é, você vai recordar, aqui é a Igreja Matriz, né, E, essa praça bem bonita aqui, e limpa, está bem limpa essa praça, no momento. Nesta bela cidade, que eu costumo chamar de Cidade Maravilhosa. Aqui é a praça bem limpa, né, vamos voltar aqui na, na 24 de maio, que é a nosso, nosso objetivo hoje, é mostrar ela. Então, vamos seguir nela aqui. Eu fiz essa entradinha aqui, só para mostrar ali, a frente da Igreja Matriz. Mas, vamos continuar na 24 de maio. Ela vai bem pra frente, essa rua, mas nós vamos pegar aqui na esquerda, para a gente matar, para vocês matarem um pouquinho a saudade aqui da Avenida Beira Mar. A 24 de maio, ela segue aí. Aqui, o Hospital de Camusim. Esse, exatamente esse da esquina aqui. E, vamos continuar aqui nesta rua, saímos da 24 de maio, para a gente pegar um pouquinho ali da Beira Mar, né, Luninha? Sim. É, a minha neta querida está aqui comigo, gravando esse vídeo. E, nós vamos pegar aqui a Beira Mar. Eu não me canso de gravar esta cidade, porque ela oferece, assim, uma paz. Ela oferece um bem-estar aos moradores e ao turismo que chega, às pessoas que chegam aqui, que me falam que gostam demais pela tranquilidade, pela paz que reina nesse lugar. Aqui, já tem algumas luzes de Natal. Vamos mostrar aqui, Luninha? É, já está. Já está montando aqui. É, esse prédio aqui. Era da Marinha, eu acho que ainda é da Marinha do Brasil. Funcionou um tempo a prefeitura, mas não é mais a prefeitura que funciona aí. É, a Luninha está me dizendo aqui que esse prédio é de vacina. É de vacina, Luninha? Sim, a mamãe tomou a vacina aí. A mamãe tomou a vacina aí? Foi? Foi. E tu quer tomar vacina? Não. Tu não gosta não? Meu Deus. Tá bom. Vamos ver aqui mais um pouco dessa cidade. É, vamos seguir aqui na beira-mar. Deixa esse carro passar aí. E aqui é a beira-mar de Camusim. Que maravilha! O capricho da natureza nesse lugar é impressionante. Eu não me canso de falar isso. Esse encontro do rio com o mar aqui. É que o nosso amigo Euclides já está começando os trabalhos aqui no seu restaurante. E daqui a pouco bem movimentado isso aqui. E essa beira-mar, gente, é assim. É muito, muitos restaurantes, muitas lanchonetes. E é diversão isso aqui. O ano inteiro. Aqui é a pracinha do amor. Quem conhece Camusim conhece bem esse local. E tem um pier bem aí na frente. Bem bonito. E muitos carros aqui, o pessoal chegando para vender, como se diz, vender o seu peixe. É, aquelas pessoas que tem brinquedo de criança, tem o pula-pula, tem patinete e vem para alugar aqui nesse local. Pegar um pouquinho dessa vista aqui, dessa paisagem. Aquele barco rosa lá no rio, né? Aqui é rio, só que a amarela desce para cá e entra no rio aqui para baixo, sabe? Aqui tem um pier. E já começando aqui a movimentação para a noite. É, todo mundo se organizando aqui já para daqui a pouquinho começaram a movimentação. Aqui um pier você entra um pouquinho aqui no rio, no mar. Bem aqui em cima tem o encontro do rio com o mar. Esse rio Coreaú. Está do outro lado a Ilha do Amor. Ali é, tem dunas maravilhosas. Pegamos um pouquinho da imagem desse rio maravilhoso aqui. E vamos seguindo aqui nessa beira-mar de camocinho. Isso aqui, gente, é saúde essa cidade. Porque você pega essa beira-mar para fazer uma caminhada pela manhã ou pela tarde. Ou de manhã e de tarde, né? E com a tranquilidade da paz que reina aqui, isso você consegue alongar a sua vida morando aqui. Deixa mais longa, né? Sem estresse, sem problemas mais graves de cidade grande. Então a gente consegue, sem ansiedade, porque quem mata a gente é a ansiedade. Então um lugar desse ele proporciona saúde para os moradores, para as pessoas que vêm morar aqui. Um inscrito me perguntou o custo de vida em Camusim se seria caro. E eu respondi que é o mesmo custo de vida de qualquer cidade de interior do estado do Nordeste. Do estado do Ceará ou do Nordeste. Por ser uma cidade de praias, de coisas muito belas, não é tão caro. É um preço acessível. É diferente de outros lugares aqui mesmo, no Ceará, que é uma verdadeira exploração. O Camusim não. O Camusim é diferente. É aquele preço acessível para que todo mundo possa se divertir. E sem custar muito. Isso eu digo porque eu venho muito aqui, eu participo de muitas coisas por aqui. E vejo que não tem aquela exploração como em outros lugares. Aqui mesmo do estado do Ceará que a gente anda. Estão continuando aqui nessa beira maravilhosa. E enquanto eu estou gravando esse vídeo, minha neta está aqui do lado com 5 anos. E eu estou vendo agora que ela está fazendo um desenho, uma coelha, uma coelhinha. É, Luninha? É. Que legal, Luninha. É, e está ficando bem interessante essa coelhinha. Mas agora eu estou fazendo dois elfos. Ah, é? E a gente pode mostrar essa coelhinha aqui no vídeo para o pessoal? Pode. Tu autoriza, eu vou mostrar. Autoriza. Oh, meu Deus. Aqui, gente, é a passagem, aquela passagem que eu já mostrei para o outro lado. Tem uma balsa aqui. Coloca os carros em cima dessa balsa e faz a travessia. Ali para a Ilha do Amor. Continuando o nosso vídeo aqui na beira-mar de camocinho. É, não tem lugar melhor para fazer uma caminhada, uma corrida, uma pedalada. E a extensão, ela é bem grande, viu? Então, não é aquele trecho que você caminha e você fica enjoado daquele trecho que você está caminhando ali, né? Não, aqui não. Aqui você nem lembra que está fazendo exercício porque você está vendo coisas diferentes no dia a dia. E, além de tudo, essa natureza maravilhosa que proporciona aos nossos olhos, ao nosso corpo, né? Esse pedaço de mundo aqui. Aqui tem um pouco de areia no asfalto. Com certeza, a maré foi cheia esses dias e aí joga para fora um pouco de areia. Mas isso é normal em algumas... em alguma época do ano. Sempre muitos barquinhos aqui na beira-mar, porque é um lugar pesqueiro, né? É... o PIB do Camusim é a pesca. E... é um lugar de muitos pescadores, muitos barcos. E aqui, gente, essa avenida, ela segue até no Farol. Aqui no Farol ainda vai dar aí uns 3, 4 km. Segue ali até o Farol. E a praia segue aí. Tem Prado Maceió mais para frente. E só coisas lindas de se ver aqui nessa região. Luninha, terminou a coelhinha, hein? Terminou, hein? Vamos mostrar para o povo do canal? Bora! Oh! Vamos mostrar para essa gente decente a coelhinha que a Luninha desenhou enquanto nós estávamos aqui no trajeto de gravação deste vídeo. É, pessoal. Vamos ver aqui o que a Luninha conseguiu fazer. Que lindo! Luninha, sabe a coelhinha, é? Uhum. Que desenho bonito esse daí. Parabéns, viu? Viu. É, gente. Luninha gravou, desenhou aqui essa coelhinha linda. Luninha, vou finalizar o vídeo aqui. Quem assistiu esse vídeo, o que faz para a gente, para fortalecer a gente? Dá muitos likes. Beijinhos! Oh, meu Deus! É isso, gente. Grande abraço. Fiquem com Deus. Tudo bom!